Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Resolvi mais uma questão aqui do UFG E essa questão eu vou resolver de duas maneiras Uma na raça e uma um pouco mais roubada Tem que ter um pouco de cuidado para fazer a forma roubada dela Então por isso que eu vou explicar ela um pouco mais detalhada aqui no início A ideia dessa questão é simples Pode encher um recipiente de 5 litros, uma torneira gasta 12 segundos E uma outra torneira gasta 18 segundos para encher o mesmo recipiente Nessas condições, para encher um recipiente de 1000 litros Usando as duas torneiras juntas, quanto tempo é necessário Bom, antes de fazer a resolução em si Eu gostaria de mostrar para vocês uma equação que seria interessante que vocês guardassem Eu chamo essa equação de produtividade Dependendo do contexto, essa produtividade tem outros nomes Nesse exercício mesmo ela tem outro nome Daqui a pouco eu vou falar para vocês Produtividade a gente calcula fazendo produção dividido pelo tempo Produção dividido pelo tempo Então vamos só entender primeiro o que essa equação representa Pensa num cara que capina lote Vamos supor que nenhum dia ele capine 3 lotes Qual que é a produtividade desse cara A produtividade desse cara é a produção dele São 3 lotes Dividido por unidade de tempo No caso um dia Então a produtividade dele é 3 lotes por dia No caso desse cara a produção dele é exatamente a quantidade de lotes que ele capina Ok? Pensa numa torneira Vamos supor que eu tenho uma torneira Que ela despeje 10 litros de água Em um segundo Repara que esses 10 litros A quantidade de água que uma torneira despeja Isso aí é a produção dela Pensando numa torneira A produção dela é o volume de água que ela despeja Então a produtividade dela No caso aqui Seria 10 litros por segundo Tem que dar outro nome Pra torneira essa produtividade chama vazão Mas a ideia é a mesma do caso anterior Se fosse o cara capinando um lote Beleza? Então como eu já falei com vocês ali No caso específico de torneira A gente vai dar uma adaptada a essa equação A gente vai chamar de produtividade Eu vou chamar de vazão A produção de uma torneira Dividido por tempo A equação aqui Exatamente chegou aqui em cima A construção de uma torneira Então Vamos resolver o problema agora A resolução desse problema Ela se baseia no seguinte método Nós vamos escrever essa equação de vazão Primeiro pra torneira 1 sozinha Depois pra torneira 2 sozinha E por fim Essa mesma equação Mas pras duas torneiras juntas Tá? Então vai ficar assim Pensa na torneira 1 primeiro Vamos calcular como que seria a vazão Pra essa torneira Eu tô chamando aqui de V1 A vazão dela A vazão dela é o volume Que ela enche No caso 5 litros Dividido pelo tempo que ela gasta pra fazer isso Ela faz isso em 12 segundos Então a vazão dessa torneira Então a vazão dessa torneira é 5 sobre 12 litros por segundo Nós vamos escrever essa mesma equação Pra torneira 2 Então a vazão pra torneira 2 Vai ficar o volume que ela enche São os mesmos 5 litros Só que ela não gasta 12 Ela gasta 18 segundos Então vai ser 5 sobre 18 litros por segundo Tranquilo? Daqui pra frente Nós vamos fazer a mesma equação de vazão Mas pensando nas duas torneiras juntas Então pensa Se as duas torneiras estão ligadas juntas Você concorda que a vazão total Vem ser a soma da vazão das duas? Então a nossa vazão aqui vai ficar 5 sobre 12 Mais 5 sobre 18 É igual ao volume As duas juntas Eu quero que elas enchem 5 litros Não Quero que as duas juntas enchem 1000 litros Então o volume que eu quero que elas enchem 1000 litros Dividido pelo tempo Nosso trabalho é só resolver essa conta Vai ficar assim Tira o mínimo de 12 e 18 36 36 por 12 3 Vezes 5 15 36 por 18 2 Vezes 5 É igual a 1000 Sobre T 15 com 10 25 Sobre 36 É igual a 1000 Sobre T Dá pra simplificar ali o 25 com 1000 Se você não tivesse essa percepção É só multiplicar cruzado Que isso aí ia chegar Dá pra simplificar por 20 mesmo Fica 1 e aqui fica 40 Agora sim Multiplicando cruzado Nós vamos ter que o T É igual a 36 vezes 40 Que dá 1440 segundos Ou seja, as duas torneiras Enchem esse tanque de 1000 litros Em 1440 segundos Ele está pedindo isso em minutos Pra passar isso aqui pra minuto É só dividir por 60 Ou fazer uma regra de 3 Eu vou fazer a regra de 3 aqui Pra ficar claro, tá? Mas se você quiser só dividir por 60 Já dava certo 1 minuto São 60 segundos 1440 segundos São X minutos Então montando a proporção aqui Multiplica cruzado 60X Dá 1440 Nosso X então é 1440 por 60 Isso aqui vai dar 24 minutos Letra B Tá beleza? Agora tem um jeito com a marreta Que é um pouco mais rápido Pra fazer essa questão Vou fazer na próxima tela aqui Acompanha aí Lembrando gente Que eu acho que é importante Você saber fazer também Dessa forma que eu fiz primeiro Ok? A segunda forma de resolver esse exercício É pensar aqui no seguinte Imagina aqui que você tem aqui o seu recipiente com 5 litros Uma torneira gasta 12 E a outra gasta 18 Pra encher esse recipiente de 5 litros Pra você descobrir o tempo que as duas vão gastar juntas Pra encher esse recipiente de 5 litros É só você fazer É só você fazer O produto delas 12 Vezes 18 E dividir Pela soma Tem que ter tempos Então veja bem Uma torneira gasta 12 segundos Pra encher 5 litros A outra gasta 18 segundos Pra encher 5 litros também Repara que o volume é o mesmo As duas juntas Pra encher esses mesmos 5 litros O tempo que elas vão gastar Você pode fazer Calculando simplesmente O produto Pela soma Dos tempos sozinhos Cuidado pra você não fazer Conta à toa aqui Tá? Vamos deixar esse 12 vezes 18 Indicado aqui por enquanto 12 com 18 aqui embaixo Vai dar 30 Dá pra simplificar esse 30 Com alguém lá de cima Dá por 6 Por exemplo Aqui fica assim Aqui fica 2 2 vezes 18 36 Dividido por 5 Esse aqui vai dar 7,2 segundos Ou seja As duas juntas Preencher os 5 litros Gasta 7,2 segundos Só que ele não quer Preencher 5 litros Ele quer preencher 1000 litros Então a gente faz Uma regra de 3 5 litros As duas juntas As duas juntas gastam 7,2 segundos E se for preencher 1000 litros O tempo que elas vão gastar É x Monta a proporção Dá pra simplificar ali também Vem o 5 com 1000 Por 5 mesmo Aqui fica 1 Aqui fica 200 E multiplica cruzado 1 vezes x Dá x 7,2 vezes 200 1440 segundos 1440 segundos A gente já fez a conversão No exercício anterior É só dividir isso daqui Por 60 Para passar pra minutos Isso aqui vai dar então 24 minutos Beleza? Alternativa B também Valeu, obrigado Até mais Tchau Tchau